Esta semana a Viação Cipó está em Baipendi, no sul de Minas. Nós vamos mostrar esse paraíso ecológico, pertinho da Serra da Mantiqueira, um lugar incrível, mas que está ameaçado. Tem um empreendimento que pode comprometer as nascentes da região. Nós vamos mostrar tudo com detalhes, para que todo mundo possa dar a opinião. O programa ainda tem uma receita deliciosa. Estou te esperando. Viação Cipó, domingo às 10 horas, com reprise sábado às 8h30. Tchau.